E3 2018, Lara Croft e Just Cause foram destaques na Square Enix. Square Enix abriu o primeiro dia de conferências para E3 2018, no Zewa a empresa mostrou novos trailers de jogabilidade Shadow of the Tomb Raider e apresentou novidades de Just Cause 4. Kingdom Hearts 3 e títulos inéditos, como Tiki Eichmann e Babylon's Fall também foram mencionados. Em uma curta conferência, Square Enix revelou um trailer com o início de Shadow of Tomb Raider. Dessa vez, Lara começa sua aventura sobrevivendo a um acidente de avião. Caída em uma floresta, Croft precisa sobreviver usando tudo que aprendeu na selva. Foram mostradas cenas de Gameplay em que heroína abatia inimigos e permanecia incógnita. O novo título terá tumbas mais desafiadoras e permitirá que a protagonista mergulhe totalmente na água. Shadow of the Tomb Raider será lançado em 14 de setembro no PS4, Xbox One e PC, com downloads via Steam. Rico Rodrigues retorna em Just Cause 4, título que chega em 4 de dezembro no PS4, Xbox One e PC, Steam. O quarto jogo permanece como um mundo aberto, dessa vez com inimigos mais inteligentes e um Gameplay com uma física aprimorada. A inimiga mostrada no vídeo da conferência era Gabriela, líder da milícia local. Outro destaque da Square Enix é Kingdom Hearts 3, com lançamento marcado para 29 de janeiro de 2019 no Xbox e PS4. No vídeo, foram mostrados vários mundos do universo da Disney. Personagens icônicos das mais diversas histórias apareceram, incluindo Sully e Mickey, de Monstros S.A., Woody, de Toy Story, Anne Elsa, Tifruzen, Hercules e muito mais. O Gameplay que se passa no mesmo universo de Leaf e Strange, Captain Spirit, reapareceu nas conferências. Os desenvolvedores deram a entender que este novo jogo trará personagens que podem retornar em uma nova temporada de Leaf e Strange, mas nada além foi informado. O jogo chega dia 26 de junho, de forma gratuita, no PS4, Xbox One e PC, Steam. Final Fantasy XIV Online receberá uma expansão, Undertimo ou Ninja, mas ainda não há uma data concreta. O jogo se juntará ao universo de Monster Hunter World em uma expansão que será lançada em breve. Já Dragon Quest XI também apareceu na conferência em um curto vídeo. Nele, era anunciada uma data de lançamento, marcada para 4 de setembro, e foi possível ver os sete heróis e um pouco da ambientação do game. Entre os lançamentos da Square Enix estão Babylon's Fall e Tiki e Etimã. Foram mostrados curtos vídeos indicando que ambos chegarão para PS4 e PC, Steam, mas somente Tiki e Etimã devem receber mais informações este ano. O que topa a Traveller recebeu um trecho de Gameplay mostrando os oito heróis. O título chega dia 13 de junho ao Switch.